Fala, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos ao Uncle Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com o Seth. O Seth é americano e criador do projeto Amigo Gringo. Bem-vindo, Seth! Eu estou muito feliz em receber você aqui e eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho de você e do seu projeto. Claro! Primeiro, obrigado pelo convite. Estou só vendo agora que esse símbolo do Uncle Brasil é um tucano na roupa do Tio Sam. É isso? É isso mesmo! Eu fiz uma brincadeira, misturando a cultura. Muito bom! Muito bom! Então, eu sou americano, eu sou nova-iorquino. Eu estou falando desde minha casa em Queens, New York, agora. Mas comecei a visitar o Brasil em 2003, quando comecei a aprender português e queria praticar. E em 2014, comecei junto com uns amigos e colegas brasileiros o projeto Amigo Gringo, que na época era só um canal de YouTube, Amigo Gringo, para ajudar os brasileiros a visitar Nova York de forma mais genuína, ou como se fossem nova-iorquinos, para ter uma experiência mais nativa, vamos dizer, entre aspas, em Nova York. O canal cresceu e viu muitas outras coisas também. A gente faz vídeos de reação gringa, onde meus amigos gringos reagem a comidas brasileiras e todas essas coisas do YouTube. É claro que estamos no Insta e TicTac, e virou um mundo. Já estava há oito anos que estou nisso, e me ajudou muito a formar um relacionamento muito especial com os brasileiros, porque eu tenho amigos brasileiros, tenho até um afiliado brasileiro, mas eu também tenho milhares de contatos com brasileiros de todo o Brasil pelo meu canal. E as pessoas mandando comentários. Então, para mim, eu também sou jornalista, eu também sou professor de jornalismo aqui em Nova York, mas a parte mais interessante da minha vida é a minha interação com o Brasil, com as pessoas que seguem o canal, as pessoas que viraram parte da minha vida, do meu dia a dia e me fazem sentir bem conectado, não só com meus amigos em São Paulo e no Rio e Recife e as grandes cidades onde conheço pessoas, mas também em toda cidadezinha do interior do Brasil. Me escrevem de todo lugar, tem todas as diferentes atitudes políticas, todas as profissões e me deixam entender melhor o Brasil do que eu entendia antes de fazer o canal. Bom, falei muito, né? Eu gosto de falar. Está ótimo. É legal, porque através da interação que você tem com os nativos, com os locais, você passou a conhecer melhor o Brasil, correto? É exatamente isso. É a melhor forma de você entrar realmente na cultura do país, conhecer os locais, né? Porque, entre outras coisas, normalmente quando a gente conhece outro país, a gente conhece um tipo de pessoa. Ou se você é turista, você conhece as pessoas que trabalham com turismo. Ou se você vai estudar, você conhece os alunos da sua faculdade, os professores, sei lá, ou mil outras possibilidades. Mas eu tenho contato com todo tipo de brasileiro. Bom, não todo tipo, porque se você não tem internet, você não vai ter contato com o meu canal. Mas aí também visitei, já conheço todos os estados do Brasil menos um. Então, também conheço fisicamente em muitas partes do Brasil, porque também sou jornalista de viagens. Legal. Qual o estado que você não conhece ainda? Eu vou te dar uma pista. Eu ouvi falar que tem dinossauros. Que tem dinossauros e que é um lugar que não todo mundo acha que existe. Eu diria que é no norte do Brasil. Acertei? Claro. É o Acre. É o Acre. Vocês não falam no Rio que Acre não existe? É verdade. É longe. É uma piada, mas em São Paulo eu não aguento mais essa piada. Está todo mundo contando essa piada como se fosse a melhor piada do mundo. Mas tudo bem. Eu entrevistei, Sete, o penúltimo episódio, eu conversei com o Brazilian Buddy. E para ele também só falta um estado para visitar no Brasil. Roraima, vocês podem conversar. Eu ouvi esse podcast. Claro. Vocês podem trocar informações. Ele te passa de Roraima e você passa para ele do Acre. É, exatamente. Ô, Sete, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Eu tenho alunos de várias partes do mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna russa que se apaixonou pelo Brasil e pelo nosso idioma por causa do forró. Por causa do forró, ela começou a estudar português, veio visitar o Brasil. Um outro aluno começou a estudar português por causa do jiu-jitsu. Então, as pessoas entram em contato com a nossa cultura de formas diferentes. O que eu queria perguntar para você é o seguinte. Como começou a sua paixão pelo Brasil? Qual foi a sua porta de entrada? Nossa, eu acho que eu tenho uma resposta. Eu nunca pensei nisso antes, mas eu acho que tenho uma resposta não tão comum. Que eu acho que minha forma de entrar, me apaixonar pelo Brasil, vem do português mesmo. Sério? Isso é muito legal. Por que eu vou explicar? Porque eu gosto de línguas, eu gosto de palavras, etc. E eu passei muito tempo em Nova York virando fluente em espanhol. Porque aqui temos... No jornalismo daqui é uma grande vantagem falar espanhol. Porque uns dois milhões de habitantes da cidade de Nova York são latino-americanos, hispânicos. E alguém me falou, um dia um amigo meu falou, você poderia... Você fala espanhol, vai ser mais fácil para você aprender português do que um americano normal, sei lá, que não fala espanhol. Porque são parecidos, não são iguais, mas são parecidos. E eu comecei a estudar, e eu comecei a fazer aula, e eu me apaixonei pela língua mesmo. Eu estudei as diferenças entre português e espanhol. O português é uma língua foneticamente mais sofisticada do que o espanhol. Eu não sou uma dessas pessoas que diz que o português é tão difícil como as pessoas dizem. Eu não acho tão difícil quanto o mandarim, por exemplo. Ou como o russo. O alemão é muito mais complicado gramaticamente. Mas é muito mais complexo, eu acho, do que o espanhol. E eu achei fascinante isso. Porque eu sou nerd de gramática. E nerd de vocabulário. E nerd de palavras. Mas daí eu comecei a visitar o Brasil. E eu me apaixonei por muitas outras coisas. Minha primeira viagem foi para a Amazonas. Começou bem. O primeiro estado que conheci do Brasil era a Amazonas. E o primeiro município que pisei, coloquei o pé no Brasil foi Tabatinga. A fronteira colombiana. Eu entrei no Brasil atravessando a rua. Entre Letícia, Colômbia. E Tabatinga, Amazonas. Então, me apaixonei também pela vida de barcos. Pela vida de barcos. Por viajar por barco de cidade. E a cidade investia por ônibus ou carro. Que é a vida da Amazônia. Essa história é muito interessante. Porque primeiro, então, você se apaixonou pela língua. Através da língua, você veio a conhecer a nossa cultura. E a sua primeira experiência aqui no Brasil foi no estado do Amazonas. E o que te levou ao estado? Por que você escolheu esse estado? Eu vou te falar. É uma história. Eu era repórter. Eu estava passando... Eu estava almoçando no Bronx. Detalhe. Depois de muitos anos falando português, eu acho que almoçar é uma palavra muito difícil de pronunciar. Al-moçar. Sei lá. É muito complicado. Não sei porquê. Bom, eu estava no Bronx. Eu estava com um livro, guia do Brasil. Porque era 2003, 2004. Não existia iPad ou iPhone ou nada para estar vendo o que fazer no Brasil. E o cara me viu. Chegou à mesa. Você vai visitar o Brasil? Porque eu estava com um guia. Brasil. No Bronx. O cara era belga. Não sei. Porque é um detalhe. E ele falou, por que você vai para o Brasil? Eu falei, porque estou aprendendo português e quero melhorar meu português. Já precisa visitar. Não precisa visitar para aprender, obviamente. Mas, obviamente, ajuda. Ele falou, eu vou te falar o que você tem que fazer. Se você quer aprender o português mais rápido, você tem que pegar um voo para Bogotá. E eu falei, esse cara é maluco, né? Como assim pegar o voo para Bogotá? Então, você vai para Bogotá, passa dois dias em Bogotá. É bonita a cidade. Depois pega outro voo para Letícia, Colômbia. Que é a divisa com o Brasil. Daí você atravessa a rua, você entra no Brasil. Tabatinho, Amazonas. Daí você vai até Benjamim Constante, Amazonas. E você vai pegar o barco para Manaus. Você vai passar quatro dias e quatro noites no barco, dormindo em rede com cem brasileiros. E esses cem brasileiros não tem nada para fazer. Não tem TV, não tem nada. Celular, não tem sinal. Zero. E todo mundo vai querer falar com você. Você vai falar português por quatro dias e quatro noites consecutivos, sem parar. E quando você chegar no Manaus, você vai falar... Você vai ter aprendido três vezes o português que você aprendeu em um ano de aulas nos Estados Unidos. E assim foi. Eu, tipo, super... não sei como falar. Turbinei o seu português. Turbinei o português no barco. Com um intensivo, um intensivo. E daí... Ah, mas também tenho que mencionar que também chegando em Manaus, também beijei uma dançarina de forró. Então, isso também... Eu tenho algo a ver com forró, minha história de paixão pelo Brasil. Entendi. Você começou pela língua e, através da língua, você vai conhecendo outras partes da cultura. Com certeza. Bom, também outro tipo de língua, né? Mas tudo bem. Com certeza. Você conheceu duas línguas diferentes. Sete. Essa história é inspiradora. Pelo seguinte. O meu... O Brazilian Buddy também. Ele falou sobre Bonito. Que é um lugar no Brasil muito interessante de conhecer. E eu tenho um aluno que me disse... Rodrigo, eu pesquisei sobre Bonito e quero ir. Ele está organizando uma viagem. Então, o trabalho que a gente faz aqui, Sete, ele inspira pessoas. Eu tenho certeza que, depois dessa história que você contou, muitas pessoas vão pesquisar sobre esses lugares que você falou. E vão querer passar por essa experiência. Eu, inclusive. Porque é um lugar que eu não conheço. Então, eu quero conhecer essa cultura. Mesmo eu sendo brasileiro, é completamente diferente do Rio de Janeiro. Em todos os sentidos, né? Comida. Sotaques. Compreta. Pessoas. Muito legal. Você... Depois de você ter passado por essa experiência do barco. Você continuou estudando. E eu te pergunto isso, Sete. Pelo seguinte. As pessoas que escutam esse podcast estão interessadas em Brasil. E estão interessados na língua portuguesa. Então, você é um cara que já fala português muito bem. Então, fala um pouquinho, por favor, dos seus métodos de estudo. Depois que você passou por essa experiência. O que você continuou a fazer para estudar? Bom, eu... Estamos falando agora ainda de 2004, né? Comecei a estudar português em 2003. Fui para o barco em 2004. E super turbinei meu português. Mas não falava nem quase o que estou falando hoje. Então, continuei com as aulas. Por mais alguns anos. Continuei visitando o Brasil. Que eu acho que... Não todo mundo pode, né? Mas se você pode, é muito importante. E... Eu acho que foi provavelmente em 2008. Me mudei para o Brasil. Por alguns anos, por um trabalho. Foi aí que eu acho que parei de estudar português. Porque já ia morar no Brasil. Já falava bem. Mas meus métodos de aprender além das aulas. Porque as aulas são importantes. Mas... Eu acho que... Sabe? Eu vou te contar. Normalmente, se eu estou em um Uber no Brasil. E o motorista fala comigo. Nossa, você é americano? Ele fala. Eu sempre queria aprender inglês. E eu falei. Ah, mas pode aprender. E ele falou. Não, nunca consegui. E eu falei. O que você fez? Ele fala. Eu fiz aulas duas vezes por semana. Por alguns meses. Eu falei. Você fez uma hora de aula duas vezes por semana? Tudo bem. É importante. Mas é muito menos do que o necessário. Você tem que ter uma paixão pela língua. Um desejo muito forte. Ou um incentivo muito forte. Que vai te fazer passar várias horas fora de aula. Praticando. A sorte é que hoje em dia tem tudo para aprender português. Tem você. Tem todo tipo de conteúdo no YouTube, no Instagram, no TikTok. Tem as séries que você pode assistir no Netflix. Tem 80 milhões. Sabe o que eu fiz? Naquela época a internet não era tão sofisticada. Eu todos os dias escutava a rádio do Rio de Janeiro. Todas as manhãs. Tupi AM. Roberto Canazio. O programa de Roberto Canazio. Na minha casa em Nova Iorque. Então, isso foi minha forma. Também naquela época não existia a Amazon ainda. Tinha uma livraria só de livros em português em Nova Iorque. Que por coincidência estava quase ao lado da minha casa. Nem era uma livraria de rua. Tinha que subir até o sexto andar. Era um lugar que normalmente as pessoas compravam por correio. Mas estavam ao lado. E eles deixavam sem entrar. Eu comprei vários livros. Mas você tem que saber quais livros comprar. Você não pode comprar Baixado de Assis e Saramago. Exatamente. E você vai desistir. Exatamente. Eu comprei livros de contos. De crônicas. Livros de jornalismo. Sei lá. Livros que eu consegui entender. E eu sempre estava lendo. E é isso. Eu acho que a verdade... Tem pessoas que estão muito talentosas. E conseguem. Não sei como eles aprendem. Do nada eles aprenderam. Mas isso é um de cada milhão de pessoas. Concordo. As pessoas normais. Tem que se apaixonar pela língua. Ou tem que ter um incentivo muito grande. Tipo, vai morar no Brasil e não fala nada. E você nem consegue pedir uma coxinha no lanchonete. Mas você tem que ter isso. E com isso você vai passar horas e horas e horas. Todo o seu tempo livre. Ao todo. Tem que se divertir um pouco também. Concordo 100%. E você tocou... Música. Você tocou... Na minha opinião, você tocou no ponto principal. Paixão. Quando a gente se propõe a estudar um idioma novo. Tem que ser um esforço diário. Uma vez por semana, duas vezes por semana. Claro, você vai aprender. Mas vai demorar. Eu estava conversando isso hoje com o aluno. Pensa em as outras pessoas que viram especialistas em algo. Jogador de basquete não vai para treino uma hora, duas vezes por semana. Jogador de basquete que vira profissional está jogando basquete em todos os minutos livres que ele tem. Vai encontrar os amigos, vai jogar basquete, vai ficar lá fora praticando, chutando, sozinho, até às 10 da noite. Isso você tem que fazer com a língua também. E ninguém vira bom em nada sem passar o tempo livre fazendo essa coisa. Exatamente. Sete. Ótimos conselhos. Foi muito legal ouvir a sua experiência. Como você teve contato com o Brasil. Para a gente finalizar, eu gostaria que você desse alguma sugestão para o estrangeiro que quer vir para o Brasil. O que você sugere para esse estrangeiro? Vou deixar as palavras finais com você. Primeiro, é muito importante evitar o Rio de Janeiro para não falar como o Anco Brasil, com sotaque carioca. Mas é o ponto principal do Brasil. Brincadeira, eu gosto de sotaque carioca. Tudo bem. Não. Bom, já dei muitas dicas, mas eu diria que quando é possível, aproveita qualquer oportunidade de praticar. Agora, nos Estados Unidos, parece que tem brasileiros em todos os lugares. Não é difícil fazer amizade com brasileiros se você entra num lugar, numa loja brasileira falando português. Ou um restaurante brasileiro falando português. Quando você vai para o Brasil, é importante não só ir para os lugares turísticos. Quer aprender mesmo? Vai para uma área linda, mas que não tem tantos turistas estrangeiros. Minas Gerais, sei lá, interior da Bahia. Essas dicas dou também. E vou te dizer também, pode assistir os vídeos do canal Amigo Gringo. Porque, sabe que muitos gringos dizem que adoram meu canal não pelo conteúdo. Mas porque eu sou a única pessoa que eles entendem quando eu falo português. Porque eu tenho sotaque gringo. E eles conseguem me entender. E dizem que quando eles entram em qualquer outro, sei lá, youtuber brasileiro, não entendem nada. Então, vou deixar essas últimas dicas. Muito legal, Sete. Eu assisti aos vídeos do seu canal. Eu vi os seus posts no Instagram. E eu gostei muito do seu trabalho. Então, pessoal, visitem o Sete no Amigo Gringo. Inclusive, gringo é uma palavra muito local aqui do Brasil. É uma expressão que quer dizer estrangeiro. Foreigner. Então, Amigo Gringo, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por ter aceitado participar do meu podcast. Foi um prazer. Foi muito legal. Tá bom, Sete? Muito obrigado. Foi muito divertido. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que também esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira. Até a próxima. Valeu!